Quando o Senhor restaurou nossa sorte Parecia um sonho bom Um sonho tão sonhado Em lágrimas gerado Sonhávamos, esperávamos Quando o Senhor restaurou nossa sorte E o nosso sonho se realizou Um sonho tão sonhado Dormindo e acordados Sorríamos, vivíamos A cantar Gargalha Tesoura De alegria A cantar Gargalha Tesoura De alegria Quando o Senhor restaurou nossa sorte E o nosso sonho se realizou O sonho tão sonhado Dormindo saber Dormindo e acordados Dormindo e acordados Sorríamos Amor Somos Dormindo e acordado Formos A cantar, gargalhar, peço da alegria E entre as nações se dizia Grandes coisas fez o Senhor Sim, grandes coisas Deus fez por nós Quem sai andando e chorando, semeando sua semente Com júbilo voltará, certamente A cantar, gargalhar, peço da alegria A cantar, gargalhar, peço da alegria A cantar, gargalhar, peço da alegria A cantar, gargalhar, peço da alegria